Tenho uma pergunta mais complicada do que essa, por que você está chorando? Existe um lugar e uma maneira correta para você viver, que está de acordo com a sua natureza e com as suas habilidades e talentos naturais. Se estiver no lugar certo, a vida pode ser boa. Mas, se não estiver, o que a vida deve ter para ser valiosa é o seu autodesenvolvimento. Cada um tem o seu próprio peso nesta vida e é incapaz de se ver objetivamente, sempre nos comparamos com os outros. O que nos torna melhores ou piores em comparação com os outros, o que nos torna ricos ou pobres, o que nos faz sentir o centro do mundo é o fato de nos dedicarmos ou não. Se alguém estuda mais do que eu, é obcecado, se alguém estuda menos, é preguiçoso. Se alguém treina mais do que eu, tem problemas, se alguém treina menos, é desleixado. Se alguém tem mais dinheiro do que eu, é metido, se alguém tem menos, é infeliz. Infelizmente, para mim, eu sou o centro do planeta e a referência para tudo. Tudo que está acima é exagero, tudo que está abaixo é uma falha. Cada pessoa possui algo único e não deve invejar o outro. Por que tal pessoa está tão bem se ela é menos do que eu? Envelhecer é descobrir cada vez mais imperfeições. Supõe-se que a virtude seja apenas a falta de conhecimento. Ao experimentar as relações humanas, posso conviver com o sucesso e o fracasso. Com isso, todas as pessoas são diferentes, cada uma possui o seu próprio desafio. Em determinado momento, posso me descobrir fracassado e percebo que tenho a chance de preencher esse vazio e dor com algo que é verdadeiro e autêntico. Desde que o mundo existe, as pessoas sempre desejam ser felizes. A necessidade de felicidade é imposta ao coração humano, porque a vida só faz sentido quando você descobre que está sendo verdadeiro com você mesmo. No entanto, compreender a felicidade é mais do que apenas entender o riso e a alegria temporária. É descobrir o que você realmente está buscando, qual é a sua sede. A felicidade não pode ser resumida ao contentamento no rosto, ela é o conforto interior de saber que você está sendo o ser humano que pode e deve ser. Você não está isolado no mundo, você é o único. E, no final das contas, você é o único responsável pela sua própria felicidade. Se decidir começar de novo, pode ter certeza de que ninguém vai segurá-lo.